Eles querem o teu corpo, querem os teus lábios, mas o teu coração não Tu achas que não sou como os outros e quem te aposto em tom da mente ou não Deixa eu te provar que nem todos os homens são iguais Sei que devo estar com medo porque como espera Se o que importa é amor, eu te dou Compor o som dos teus gemidos enquanto fazemos amor Sei que é bem difícil acreditar, mas prometo ser o melhor Deseiras-me a custo o que custar, então me aceita por favor Sou sincero quando digo que quero estar contigo, sou para te amar Quando nos tens eu fico aflito, sem-te não consigo Vou te tratar de melhor forma, melhor Vou te tratar de melhor, melhor Eu vou te tratar de melhor Melhor forma, baby Vou te tratar de melhor Mendes Eu sou o sonho de mulheres que são o sonho de outros niggas Botão da tua calça, baby, eu toco na bexiga O teu charme bronze, o teu brilho uma vacalha Com esse fogo todo até o diabo se atrapalha Gostosa, vais ter o melhor tratamento Nem vou piscar os olhos, sou prendida, sempre atento Moras no meu pensamento, dona desse sentimento Se formos nesse andamento, tem que dar em casamento Baby, o teu cheiro deixa crazy Esse teu party é muito wave Pra tu seres perfeita, tens que ser minha lady E eu até nem sou ciumento, nem faço drama nenhum Só vou tirar da via, assisto aos pankos um por um Trata da melhor forma, milímetro a milímetro Esse party é todo meu e eu tô a guardar o perímetro Sou sincero quando digo, quero estar contigo Sou para te amar Quando não estás eu fico a vida, eu sinto, não consigo Vou ter tratada melhor, formar Melhor, formar Vou ter tratada melhor, formar Eu vou ter tratada melhor, formar Melhor, formar, formar Vou ter tratada melhor, formar Melhor, formar, formar, formar Melhor, formar, formar, formar Melhor, formar, formar, formar Melhor, formar, formar